Olá, eu estou aqui na Praça Santos Andrades, em Curitiba. Vou mostrar para vocês uma visão geral. Ela está com toda essa decoração, porque hoje é um período natalino. Nós estamos no mês de dezembro e a praça está toda ornamentada para as festas, para a apresentação à noite. Tem muita criança. Vocês veem aqui, olha, toda a decoração que está da praça. Então, vou mostrar uma, dar uma visão geral da praça Santos Andrade. Então, a Praça Santos Andrade é chamada a Praça da Cultura, pois estão nela localizados prédios como a Universidade Federal do Paraná, que é aquele prédio ali branco, e o Teatro Guaíra, que eu vou mostrar para vocês, falando depois um pouco dele. Todos os bustos e estátuas desta praça encontram-se voltadas para a universidade. Ali mesmo você tem a figura de Rui Barbosa. São mais importantes o do fundador da universidade, professor Nilo Caio, Vitor Ferreira do Amaral, de Silva e de Júlia Wanderlei, professora e historiadora, que é a primeira poetisa do Paraná. De Júlio Barbosa, que é aquele que eu falei ali, que está ali na frente, e de Santos Dumont. Foi inaugurada em 1935, é a primeira estátua erguida no Brasil em sua homenagem, por iniciativa do Aeroclube do Paraná. Dentre os vários pinheiros existentes, e foi plantado em 1922, por ocasião do centenário da independência do Brasil, do governador de Caetano Munhoz da Rocha. Tem um chafariz, na parte central, um dos mais bonitos da cidade. Então, é esse chafariz que vocês estão encontrando aqui. Então, esse terreno foi doado pela Prefeitura de Curitiba. O evento de lançamento da Pedra Fundamental aconteceu em 31 de agosto de 1913. No entanto, as obras tornaram a Praça Santos Andrade um verdadeiro depósito de lixo urbano. Com inúmeras reclamações, os melhoramentos tiveram início em 1917. Nivelamento e a construção de bueiros, delimitação da área, arborização e a colocação de meio fio por alguma das mudanças realizadas. Então, aqui nós temos o chafariz, e ali é uma vila. O local foi aguardinado ao estilo belga, que construiu-se um repússio, instalação de bancos e lâmpadas. Então, se vocês gostaram, vocês dão o like e vocês se inscrevam no canal.